Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo e se iniciando, só que esse vídeo aqui galera, ele veio para revolucionar. Eu particularmente não vi esse método em canal nenhum, nem na gringa, nem nada, tá bom? Se você viu esse método aqui, eu quero que você mande o link nos comentários, tá bom? Já de cara, eu queria agradecer demais ao membro aqui do canal, tá bom? O Leite, tá bom? Ele que acabou de ganhar recentemente uma conta lá do canal do Dicas, o Sargento Topzeira. Então ele me passou o método galera, que assim, por agora a gente vai exterminar o slot mágico, pelo menos para fazer o que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Uns dias atrás vocês viram que eu postei um vídeo de fazer a fusão de um carro com roda F1 com um carro que tem estampa, e a gente fazendo aquela fusão, né? De deixar um carro com roda F1 e a estampa. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora galera, esquece o slot mágico, esquece a duplicação, apenas o Merger, que hoje continua funcionando após a atualização de quinta-feira, aqui do dia 18, tá bom galera? Do mês 5, beleza? Meio 6, perdão. Bom, pessoal, então assim galera, é o método top, quem descobriu esse método aqui foi o Leite, então pô, muito top, valeu Leite, obrigadão por compartilhar isso comigo. Galera, é uma exclusividade, eu não vi ainda em canal nenhum, mas enfim, se de algum canal já postou esse método, parabéns, tamo junto, deixa o link do canal aí nos comentários. Pessoal, olha só, o que que eu vou explicar aqui pra vocês? Eu vou mostrar aqui ó, a gente vai usar, que nem, você tem um carro, aqui igual eu tenho um Revolter na F1, sem estampa, e você tem um Revolter, um exemplo, na estampa dólar, com rodas da Benny, mas você queria fazer a junção do seu Revolter F1, deixar com estampa dólar. E aí, como é que você faz? No Merger não dá, né? No Merger, se você passar o Merger daquele com roda da Benny no outro com F1, vai perder a F1, né? E vai ficar igual, vai clonar, e assim vice-versa. Só dava pra fazer com o slot mágico. E agora galera, a gente vai usar o veículo de transferência que é a MK1, tá bom pessoal? Foi esse o esquema aqui que o Leite descobriu aí, tá bom? E passou pra gente, então espero que vocês arrebentam no botão de like, vai ajudar demais. Enfim, criamos agora carros com roda F1 e a estampa, tá bom galera? Então assim, pra você criar um carro da família dos armados, nessa estampa dólar, vamos lá galera, vou explicar pra vocês. Família dos armados, telinha aí ó, imagina a tela aí ó, essa lista aqui, essa é a estampa dos armados, tá bom galera? Pra você ter, ó, veja ali pessoal, da estampa 22 a 31 desse carro aqui ó, do vagrante, tá vendo? A gente consegue criar carros armados que tá ali ó, correspondente, que é ardente, tudo. Um exemplo, a gente colocou a estampa ali ó, tá vendo ali no vagrante? É... ele tá com a estampa, ali no caso é a tartan azul, né? Mas no armado não vai dar tartan azul, vai dar a galáxia, que a galáxia é a número 27, tá bom galera? Se você quiser criar um carro na caveira, na tartan vermelha, se você quiser criar um carro que tá aqui nessa listinha aqui embaixo, na tartan vermelha, com esse carro que tá aqui atrás, o vagrante, você coloca a estampa número 26, então bata um print aí pra galera poder entender. Ah irmão, mas eu queria criar um carro desses que tá ali na listinha, dólar, ou moeda, ou folha seca, né? Ou tartan azul, não dá galera, infelizmente você já tem que ter um carro desses aqui ó, que nem o Revolter, tá naquela listinha que vocês estão vendo, ele é da família dos armados, só que essa estampa aqui, tá bom? Que vocês estão vendo aqui, que é moeda, folha seca, tartan azul e dólar, é dessa outra listinha aqui, que é a família da boate, tá bom galera? Que é a família lá que eu falo da boate, que é o Maná, Serapatriote, né? A Speedo, Powder, Mule e a Opressor MK2, enfim. Então aqui ó, veja que lá na listinha agora tá aparecendo o tartan azul, tá vendo o número 27? Você colocou a tartan azul no carro, nesse vagrante aqui, que é a número 27, que tá na listinha, tá bom? E jogou nenhum daqueles carros que tá ali embaixo, na Maná, Serapatriote, vai pegar a tartan azul, mas se você jogar essa tartan azul num veículo que é dessa outra lista aqui, tá bom? Que é dos armados, não vai pegar a tartan azul, vai pegar a Galáxia, então cada, tem duas categorias de família, tá bom galera? Então eu vou deixar aí pra vocês exatamente as duas imagens na tela, a galera tava me pedindo bastante, irmão. Fala da listinha aí, ó, vou botar em cima da minha cara aqui, ó, bata uma print aí galera, bata uma print aí, beleza? Show. Então, vocês entenderam mais ou menos? Beleza, eu queria explicar porque a galera tava com dúvidas sobre isso, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui galera? Primeiro de tudo, vamos nos requisitos, arena, bandito, tá bom? Vai ter que ter a opção do mecânico pra acessar ali a arena, tá? Aqui no mapa, eu vou colocar minha restauração numa garagem próxima da minha arena, tá bom galera? Que é essa daqui. Então a restauração, a gente vai deixar fora da arena, tá bom galera? Aqui ó, restauração na alta, garagem, beleza? Top. Vamos precisar da MK1 pra fazer o Merger de um carro F1 com carro de estampa, pra fazer um carro com estampa e F1, tá bom? Então a gente vai precisar ter a MK1. Vamos precisar ter o modo de mira diferente, GTA Online, perdão, Start, Controle, Configuração, Controle, e eu tô usando mira livre assistida, vou seguir jogadores com trava, completa ou trava leve, beleza? Então galera, vamos lá, vamos nesse tutorial aí, já vai arrebentando no botão de like sem dó. Bandito, precisa ter o bandito, não precisa ser mod. Galera do PS4, tô gravando no Xbox, galera do PS4, vai agora e desliga a internet. Desliga e liga, vai cá para o Store, vai lá restaurar no apartamento, depois vem pra arena, tá bom? Galera do Xbox, pode desligar a internet também, como você pode muito bem apertar o seu menu do Xbox e vir aqui no YouTube, tá bom? Espera aparecer, abrir todas as paradas aqui, o meu já tava, no caso ali eu já tava fazendo, abriu aqui, já pode voltar e clicar no GTA. Vai acontecer o que? Isso daqui, vai cair da sessão, vai aparecer saindo da sessão. A gente vai lá pro modo história do modo história, a gente cria uma sessão de convite, vai restaurar na garagem de um apartamento próximo, e aí depois você vem pra dentro da arena, fechou? Tamo junto, bora. Galera, voltando aqui dentro da arena, é o seguinte, eu esqueci de falar uma paradinha pra vocês aqui, mas é pra você ter um carro desse aqui, que nem o meu Revolter com roda F1, você usa um carro F1, pega um carro mod, joga no F1, que é o carro de Fórmula 1 que vende na Legendary, aí vai pegar a roda, depois você volta a roda original no F1, depois do carro F1, joga no Revolter, aí vai ter um Revolter com F1, tá? Eu só tô falando pra quem não sabe aí, viu, olhou, mas como é que faz um carro desse? É assim, tá bom? Tudo no Merger aqui, tá? Joga um carro mod no F1, no Merger, nesse mesmo método aqui, volta, restaura a roda dele pra roda original do carro F1, depois faz o Merger de novo, jogando para o Revolter, que é esse aqui, perfeito? Tá bom, vamos lá. Galera, o que que acontece aqui, ó? Eu vou jogar, a gente tem que jogar o carro que você quer estampa na MK1, vamos supor. Ah, mano, eu não tenho, eu não tenho esses aí que você tá fazendo, pode ser a estampa do Vagrant pra MK1? Claro que pode, entendeu? Você joga, você põe a estampa que você quer, igual eu mostrei na lista, no Vagrant, e joga na na MK1, tá bom? Não importa, ó, não importa a roda que o Vagrant vai ter, tá bom, galera? Vai ter BN, não importa, isso não tem nada a ver, tanto que eu vou jogar uma roda BN na MK1, é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, vocês vão entender. Vamos entrar no carro que tem a estampa que a gente quer fazer o esquema, vai jogar na MK1 agora, tá bom? Vamos lá, seta pra direita, não pode entrar na oficina, ó, veja que fica o menu da oficina na garagem, por isso que a gente desliga a internet no bandito. Vem na brindagem ou qualquer outro local, faz uma alteração, tem que fazer uma alteração, tá bom? Agora volta, clica pra vender e vende. Olha lá, vendido, veículo vendido. E agora a gente vai seguir um amigo com modo de mira diferente, como eu falei pra vocês, vocês têm que seguir alguém com modo de mira diferente, tá bom? Eu vou aqui no Jordan, Jordan Samuel, valeu, obrigado, Filsen, tá me ajudando sem saber, já me ajudou várias vezes aqui que eu tava testando. Clico pra entrar no jogo, já sei que o Jordan tá com a mira diferente, tá? Eu vou confirmar a primeira, porque ele tá com a mira diferente, vai aparecer isso, que é modo, está com modo de mira diferente, pá, pá, cancela. Aí, você vê que o carro vai aparecer de novo, né? Você ficou numa tela preta infinita, vai aparecer de novo e você desce do carro, o carro não foi vendido. É isso que vocês precisam fazer, tá bom, galera? Agora você sobe na MK1 e acelera pro lado de fora, tá bom? Olha aí. Vai acontecer o quê? Vai pegar estampa, belezinha, tudo, tá bom? Desce da moto, ela vai sumir e entra lá dentro, né, da arena novamente. Galera, agora vem o segredo, sobe na MK1 aí de novo e vamos fazer essa alteração aqui. Tem que colocar, assim, a roda da MK1, galera, que é essa moto aqui, ela, ela, cada roda que a gente põe dá uma roda de Fórmula 1 diferente, tá bom? Então vamos vir aqui em... roda, tá? Tipo de roda dianteira original, tá bom, galera? E você vai mudar, veja que pegou a cor da minha roda verde lá, tá bom? Pra você ter uma roda de F1 completa, colorida, porque dependendo da roda, você vai pegar o modelo diferente de F1. Essa daqui pega a completa, galera, essa daqui, tá vendo que ela é toda pintada? Você pôr essa daqui, por exemplo, vai pegar só um verdinhozinho lá na roda F1. Então o ideal é essa daqui, a Solidos, tá bom? A gente coloca, aí vamos colocar na traseira também, original, tá bom? Original, ela, Solidos, aqui ó, Solidos, tá bom? Põe aí também, se você quiser pôr a faixinha, eu aconselho você pôr também, vou pôr a faixinha, beleza, é dessa forma que você tem que deixar a sua opressora MK1, tá bom, galera? E aí é o seguinte, agora a gente vai fazer o Merger de novo, tá? Vocês viram que eu joguei um Revolter, um Roda BN, tá bom, galera? Não tem nada a ver com o Roda F1, tá? Agora o Merger BN de novo, setinha pra direita no Bandito, acessou o menu, desliga a internet, né, galera do PS4, quem é do Xbox One pode desligar a internet, ou abrir o aplicativo do YouTube, tá bom, galera? abriu aqui, pode voltar pro jogo, aí vai dar aquela tela de caindo, a gente vai pro modo história de novo, e aí depois a gente volta pra sessão de convite, beleza? Então bora lá. Galera, então vamos lá, chegando aqui, agora a gente vai fazer o mesmo esquema, só que agora na MK1, tá bom? Seta pra direita, não pode acessar a oficina, só tem que acessar o menu aqui mesmo na garagem, vai fazer uma alteração, vou colocar na blindagem nenhuma, depois eu volto pra 100%, pronto. Vamos vender o veículo, agora a gente vai no menu de amigo, e vai seguir o amigo que você já sabe que está com modo de milha diferente, de novo eu vou no Jordan, Samuel, a cara de mal dele, vocês viram? É louco, parecia o Mano Braub, confirma a primeira, cancela a segunda, né, quando vocês seguirem. Galera, vai sair do carro, agora vem o show, vai no seu revolter aí, ou no seu carro, da família do armado, né, que você está fazendo, né, o armado, com outro armado, que a MK1 é um veículo armado, tá bom? E vai acelerar, olha só galera, que top. Aí, conseguimos passar a estampa para o revolter sem alterar a roda de Fórmula 1. Esse é o top do Glitch, molecada, porque a gente só estava fazendo esse método aqui, eu mesmo, eu não sabia desse outro não, que o Leite descobriu, e estava na miúda, ele já sabe o tempo, miserável. A MK1, ela, 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 ela altera, ela muda a roda de Fórmula 1, e olha, não acabou, não é uma surpresa não, olha só que bagulho louco, tá bom? Como seguimos, mano, é top galera, é top, o método é massa, é massa demais, mano, tá bom? Vamos dar uma setinha para a direita aqui, que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês, sem slot mágico, sem slot mágico, tá bom? Entramos agora, numa nova geração de carro mod, fácil para a gente montar, tá? Agora é o seguinte, galera, veja uma coisa, está vendo que a roda está sem faixa, né? Vou colocar uma faixinha, né? Claro, vamos em roda, é, pneu, design, né? Olha só, quando eu colocar aqui, ó, volta a roda original dele, aí quando eu colocar para baixo, colocou a faixinha e mudou a roda, olha essa roda, palitadinha, né? Escadinha, olha a outra, já é os gominhos mais grosso, então, uma vem original, outra muda, vem a faixa e muda a roda, aí, para baixo, vem a roda original, mais uma para baixo, é, muda a faixa, e muda a roda, de novo, a original, embaixo, muda a faixa e muda a roda, o bug é tão bugado louco, a MK1, ela é tão forte nesse glitch aqui, que ela dá essa bugada, e não acabou não, vamos supor aqui que eu escolhi, vamos escolher aqui um, uma faixinha aqui, e uma roda, né? Uma faixinha branca, vou pôr essa daqui, Atomic, essa daqui, vou colocar, olha lá, ficou amarela, olha que bug, eu cliquei na branca, ficou amarela, só que quando a gente voltar, ele volta a ser branca de novo, pronto, só que quando você entrar, ele já mudou, já mudou de roda, e mudou de, de, de faixinha também, é um bug muito doido, mano, olha aí galera, aqui já mudou, né? Agora temos, aqui ó, quer ver? Olha lá, já é uma verdinha aqui agora, aí ó, a verdinha ó, ficou mais combinando, então agora eu vou escolher essa, aí eu clico, ele ficou, perdeu a roda, aí mano, perdi a roda, calma fi, é só voltar, pronto, voltou, pronto, acabou, fez alteração, sai do veículo, já era fi, vocês entenderam a pegada, método top, arrebenta no botão de like, peço aí que se alguém já viu esse método de algum outro canal, manda o link no comentário, tá? Não fala que viu não, eu quero prova, tá bom? Muito obrigado Leite por esse método top, cara, revolucionou aí, deixou o slot mágico aí no chinelo com a MK1, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, arrebenta no botão de like, olha só que insano, método novo, inédito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, arrebenta, compartilha, tá bom? Se é a primeira vez que você viu o conteúdo aqui no canal, se inscreve, deixa o like. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.